Olá! Olá! Eu sou a Elimara Maio. Eu sou a Isis. E essa é a análise barulhenta das cartas brancas de Guerra da Centrelha. É uma guerra, né? Óbvio que é barulhenta. Por isso que está barulhento. Não é porque a gente está gravando em Recife, da casa da minha mãe, e a temperatura ambiente é suficiente para cozinhar um ovo simplesmente retirando ele na geladeira. Sim, a gente tem uma solução perfeita para acabar com o Nicomola. Exato! Traz ele para cá. A mão quieta? Fácil! Falando sério, se a gente não tivesse o ar condicionado, a gente morria. Não ia ter análise. E por isso esse zumbido no fundo da tela. A análise como de praxe, ela é focada no pré-release, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de abril. A gente está fazendo agora as cartas brancas, hoje à noite as cartas azuis, amanhã preto e vermelho, depois de amanhã a gente encerra. Então, sem mais delongas, vamos começar com o companheiro de bando de Ajane. Essa carta na real já é um reprint, né? Eu ia falar isso, é um reprint e é um reprint recente, é a M19. É, ela saiu, em M19 ela já foi um reprint. Ah, mas eu lembrei dessa. Sim, sim. É que ela não é, eu nem lembro quando ela foi originalmente lançada, mas é um reprint com arte nova. Dois Manos 2x2, bom. Toda vez que você ganha um marcador, toda vez que você ganha a vida, você coloca um marcador mais um, mais um no companheiro de Ajane. Fantástico. Não importa quanta vida você ganhou, você bota um marcador, é isso, não é isso? É isso aí, um marcador. Por que você não olha aqui? Mais fácil. Eu acho pra mim mais fácil. Ah, então tá bom. Toda vez que você ganhar vida, não importa quanta vida ganhe, você coloca um marcador mais um, mais um nela. Tenho que dizer que eu gostei mais dessa arte do que da arte de Ajane 19. Concordo, concordo, gostei mais dessa. Ah sim, eu ia começar a ler o flavor text e eu acho melhor explicar porque nós não vamos ler o flavor text. A gente tá correndo, a bateria é curta, a gente tá morrendo de calor e a gente tem que terminar logo com isso. Essa é a versão real oficial. Mas deem uma olhada no flavor text, os flavor text dessa edição estão espetaculares. Claro que se tiver alguma coisa muito, muito relevante, a gente vai dedicar uns segundinhos pra isso. Nessa coleção, toda a história foi contada pelas artes e flavor text. Então, é interessante, você consegue entender o que aconteceu pela arte das cartas. É tipo a via sacra que tem em toda igreja. Eu ia dizer que é tipo o que eles faziam 20 anos atrás, no bloco de tempestade. Mas é isso que você falou também. É que eu tô no clima de Páscoa, então me faz lembrar essas coisas. Não, o que é isso? Nem existe isso de Páscoa. Você acha que a gente estaria gravando análise de cartas se fosse Páscoa? O que é isso? Então, ok. Como de praxe, o foco da análise é o pré-release. Não estamos falando que a carta vai jogar bem ou mal no moda, NT2, DEX, mesmo porque se não reprinde, você já sabe de como ela joga. Isis, o que você acha dessa carta do pré-release? Fantástica. Você não acha? Eu acho ela ok, eu não acho ela fantástica. Porque eu não lembro de ter muita coisa de ganhar vida na coleção. Ok, eu não vi essa coleção ainda. Eu retiro o que eu disse, tem um monte de coisinha de ganhar vida. É isso que eu pensei. Se for basear na coleção anterior, que deve ser mais ou menos parecido pela sucessão lógica de eventos, provavelmente tem muita coisa de ganhar vida. É, eu não diria muita coisa e as suas lojas de eventos não encaixam porque eu vi de um bloco mais de um bloco. Mas, de fato, se você tiver... Pelo menos umas 5? Pô. Eu acho demais. Se você tiver umas 6 ou 7 formas de ganhar vida no seu deck, essa carta torna-se muito boa. Se você não... E lembre-se, estou falando de... Tu pode ser Tolkien com Life Link, pode ser bicho que te dá um pouquinho de vida quando entra em jogo. Cantamento que estoura e te dá vida. É, exato. E dá um de vida, alguma coisinha assim. Se tiver uns 6 ou 7 desses, a carta torna-se bem ok. Se tiver uns 10 desses, aí a carta é um bora-bora-bora. Se tiver 3 negócio que dá vida, ela é meio merda. Concordo, concordo. Dito isso, é 2 mana 2-2. É justo? É, não é ruim. Se você não tiver nada e tiver que completar curva, eu acho isso melhor que uma carta de 1 mana de curva. Sim. Geralmente cartas de 1 mana só, eles não terminam o jogo e por isso não super vale a pena. Promoção no campo. Em campo, em campo. Instantânea 2 mana, bota o marcador mais ou mais um na criatura alvo. Aquela criatura ganha iniciativa até o fim do turno e você ganha 2 de vida. Já começamos com marcadores. Dito isso, isso aí é ótimo. É, isso é tipo o que? É quando Gandula vira juiz? É engraçado porque essa é a Mileva. Oh baby, Mileva. Todo mundo está esperando isso. Parabéns por não decepcionar. Parabéns por não decepcionar. Tem uma série de cartas brancas que mostram a Mileva crescendo de uma vigia do décimo distrito até um membro da legião Boros completo, pleno. Que legal. Como eu disse, toda a história está no flavor text e nas cartas. Ela é um branco? Não, não. Quer dizer, é, mas ela só apareceu agora. Ok. Não é antiga. A carta. Gostei bastante da carta. É um truque de combate bem poderoso. Sim. Porque eu achei ela um truque de combate tão bom assim. Não é mais um, primeiro, não é mais um, mais um até o fim do turno. É um marcador mais um, mais um. Então, assim, o seu bicho que acabou de fazer uma maldade no combate e quebrar a matemática do seu oponente, ele vai ficar permanentemente maior. Então, maravilha. Segunda razão pela qual é boa. Iniciativa. Iniciativa é muito subestimado, né? Exatamente. Um bicho grande com iniciativa é uma barreira intransponível no pré-release. Se o cara não tiver remoção, não vai. Então, assim, se liga nas contas, cara. Um bicho 5-5 com iniciativa consegue matar, consegue lutar com 3-4, não, porque 4-4 é demais. Ele consegue lutar com 2-4-4 e sobreviver. Sim. Porque com a iniciativa ele mata um e o outro dá dano suficiente para matá-lo. Sim. Então, iniciativa é bronca, velho. É bronca. É bronca. E aí, tem o cerejinha no bolo, que é assim, se a carta não desse dois de vida, eu já ia dizer que ela é um ótimo truque de combate. Os dois de vida é completamente gratuito. Completamente gratuito. Mas ninguém vai reclamar. Exatamente. Quer dizer, o seu oponente vai reclamar. Seu oponente não vai achar tão legal assim, mas... Mas ela é fantástica. Gostei muito disso. Elo de disciplina. Isso é um ciclo em que duas guildas estão trabalhando em conjunto. Aí, se você vê na arte, isso é o símbolo dos Azorius com o símbolo dos Orzobr. É verdade. E aí, é um ciclo de caça que está falando exatamente do overlap de duas guildas. Que legal. Não é bem legal? É porque todo mundo está se unindo, né? Exatamente. Todas as guildas de Ráfrica estão se unindo contra o ataque de Nicoboss. É tipo a nova gravação do We Are The World. É. 5 mana. Feitiço. Você vira todas as criaturas que meus oponentes controlam. E as suas criaturas ganham Life Link até o fim do turno. Nossa. Que... Plot twist. É assim, ó. Você ganha um jogo álbum no pré-releaser. É. Basicamente. Basicamente é isso. É. Você tem tipo um monte de bichinho. Ainda que você não tenha... Você tem que ter algum bicho. Não. Tanto você quanto o oponente não tem uma quantidade de criaturas. Certo. Mas não tem que ser um monte. Pode ser dois e dois. Mas tá aquela coisa que você não bate, por exemplo, ele vai bloquear e se toma na volta. E ele não bate porque é a mesma coisa. Você faz isso. Você virou os dois bichos dele. E você tá livre pra bater. E os seus tem Life Link. Ou seja, você vai ganhar um talento na vida que coloca o seu oponente muito atrás de você. Então agora ele não pode mais dar o luxo de não bater. É. Porque ele já tá muito pra trás. É verdade. Ele vai ter que na volta dar um troco de qualquer jeito. Ele vai ter que na volta dar um troco. Sim. Vai ter que aproveitar porque agora os seus bichos estão virados. Sim. Só que quando ele fizer isso ele se cola e se afunda mais ainda no buraco. A recíproca é verdadeira. Se você tomar um negócio desse no pré-release. Baixa a bola e não sai batendo nenhum louco. É. Engole o prejuízo. E corre atrás do que dá pra fazer. Exatamente. Porque se você tentar começar a bater. Ai meu Deus. Ele baixou a guarda e começa a bater. Ele tá na sua frente nessa corrida. É. Mas a carta é espetacular. É muito louca. E o Flavor Text. Não vou ler. Mas o Flavor Text de todas as cartas desse ciclo são muito legais. Porque eles mostram por escrito no que as duas guildas estão se combinando. Exatamente. Convergem. Convergem. Ah que bonito. Obrigado. Não. A palavra não. É. É. Gigante baluarte. Seis mana três seis. Quando entra em jogo você ganha... Cinco pontos de vida. Tá. Espera aí. Eu não tinha lido três. Não. Ele é três seis mas você ganha cinco. É. Rapaz. Vou te falar que esse gigante é melhor que aquele outro que fazia um filhotinho mal. Manjo. Também era três seis. Seis mana. Manjo. Eu não sei se ele é melhor. Ele pode ser melhor por causa do companheiro viajando e conexão com a minha vida. Você sabe que eu não gosto muito de ficar ganhando vida como estratégia de jogo. Eu sei que não. Mas... Mas cinco de vida é um monte de vida. Você não rejeita cinco de vida se aparecer. Existe uma teoria de game designer no Magic que pergunta quanto vale vinte pontos de vida. É assim. Nem todo mundo concorda que uma marcha instantânea de um mana que dá vinte de vida é forte demais. Sim. Sim. Se ela der três de vida ela é fraca demais. É fraca demais. Onde que é o meio termo? Então assim. Existe. Não vou me alongar nisso. Mas claramente existe um ponto em que a quantidade de vida que você ganha. Apesar de ganhar vida não ser uma estratégia válida por si só. Chega um ponto em que a quantidade de vida que você ganha passa a valer a pena. E cinco de vida atrelado em um corpo três seis parece ó... Parece valer a pena. Digo que parece valer a pena. É. Você devia fazer um vídeo sobre essa história de vida? Poderia. 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 Essa é a carta número um que eu sei que você vai curtir. É o gatinho. Viralata encantada. Por que ele se chama viralata assim o gatinho? Gato viralata é viralata. Não é gato. Como é stray em português? Stray cat. Gato de rua? Ok. Stray cat é gato de rua. Qual é só stray o que? De rua? É. É chamada de de rua encantada? Aham. Humano barra um lifelink. Quando entra em jogo todos os outros viralata encantados doem um marcador mais um mais um. Isso é tipo uma versão de ratos de gatos? É. Só que ele só pode ter o normal no deck. Esse tem uma condição muito, muito especial. Ele é uma carta comum. Então se no pré-release você abrir três ou mais dele, aí ele é um pipoco. Sim. Se você der a sorte grande de abrir cinco deles no pré-release, maluco, aí sim. Sim. Porque aí vai exponenciando tudo, né? É. É um negócio muito louco. Mas se você abrir um ou dois, é? Cara, a partir de três é razoável. A partir de três é razoável, é. É o mesmo tratamento que eu dou para aquele Goblin Gathering. Manja. Sei, aquele que dá... É, que dá dois tokens de... Sei, sei. Aquele de... Dá X tokens mais dois sem o estilo de criatura. Tem uma diferença importantíssima. Importantíssima que é aí que eu acho que mora o perigo. Ah. O Viralata Encantado, ele só faz alguma coisa de bom se tiver outro Viralata Encantado na mesa. Vivo e saudável. Ah. Aquele Goblin Gathering que você está pensando, ele conta o número de Goblin Gathering do cemitério. Então se eu fizer um Goblin Gathering no turno 3 e outro Goblin Gathering no turno 19, tá tudo certo. Tá tudo certo. O Gato Encantado não. Se eu faço um Gato Encantado no turno 1 e eu só faço outro Gato Encantado no turno 30... Viu como você já está chamado de Gato Encantado? Sim. Ok. Se eu faço um Gato Encantado no turno 10, aquele que eu fiz no turno 1 já deve ter morrido. Provavelmente. E como ele já morreu, ele tem que estar na mesa. E é isso que limita ele. Você tem que ter muitos deles pra garantir... Mano, imagina se você conseguir fazer turno 1 Gato, turno 2 Mana Gato Gato, você ganhou esse jogo. Vai ser difícil parar depois. Exato. Exato. Mas a chance de você conseguir fazer isso no pré-release... É. É mais fácil tirar uma Mítica do que é. Consideravelmente mais fácil. Golpe Desafiador. Humano instantâneo e criatura alvo ganha mais uma Mítica do turno. Compre um card. Nossa, eu não gostei nem um pouco disso. Esse é um claro exemplo do que é um truque de combate ruim. Sim, porque não dá nem iniciativa, velho. Exato. Você pega... Lembra aquilo que eu falei da promoção em campo? É. Todas as razões que eu falei pela qual ela era boa, perceba como essa carta aqui não faz nenhuma delas. Nadinha. Nem pra aumentar a bunda do seu bicho pra ele sobreviver a puncada. Aumenta um tantinho o poder, a resistência fica mesmo porcaria. A galera deve estar me xingando agora porque essa carta tem um lado bom que é muito bom. Ah. Ela compra a carta. É uma carta branca que compra a carta. Eu ia falar o lado de trás. Ela é uma carta branca que compra a carta. Isso é legal. É verdade. Nessa coleção tem uma criatura lendária pluma que quando você... A gente vai falar dela, mas basicamente eu consigo imaginar um commander específico, um comandante específico que tá nessa coleção, no qual essa carta não é horrorosa. No pré-release... É. Ia perder uma carta. Passa, velho. Passa. Passa. Pô, se mais uma zero iniciativa era do cara... Não é? Mais uma zero. Solta é bala. Flecha divina. Dois mana instantânea. Causa quatro de dano natural ao atacante e bloqueadora. Ó. Eita. É um removal. É um belo removal. É um belo removal. É barato, hein? É, dois mana. Quatro de dano? É, exatamente. Isso. Basta ser atacante ou bloqueador, então o cara pode declarar atacante. Não tem que ficar virada. Exatamente isso que eu ia falar. Você compara... Na verdade eu não vou comparar porque eu não quero comparar com as cartas de coleções passadas. Melhor não. Porque a galera que tá vendo esse vídeo pode não ter jogado para a release das coleções passadas. Mas existe outra maldade ainda com essa carta, hein? Hã. Você usa ela ofensivamente. Você bate com o seu bicho. O cara declara bloque. O cara bloqueia. E aí você fala, beleza. É bloque. Bloque? Tá bom. Antes do dano? É. É. Eu tô ficando boa nessa história de fases jogando mall. Ajuda com fases. Por todos os defeitos que eu posso falar do mall. E Deus do céu posso conseguir falar defeito do mall. A forma como ele ensina as fases do turno e como a pilha funciona. Show de bola. Tá certinho. Grito Impositor. 5, mana, 3, 4. Grifo Impositor. A tela tá do outro lado da mesa aqui, rapá. Grito Impositor. Ele é 5, mana, 3, 4, fly. O grito é o quê? É o ei, ei, ei. Não, o grito Impositor é o que o seu oponente vai fazer. Quando ele vai fazer, o safado faz o negócio desse e arrebenta o jogo, filho da mãe. Parece simples, mas é muito bom na real. Esse bicho é bom pra caramba. É 3, 4. Mas é 5, mana. Tudo bem. 3, 4, voar não tinha que ser 4, mana? Não, 3, 3, voar seria 4, mana. E vale o mana mais... Eu concordo com você que o correto pra 5, mana é 4, 4, fly. Sim. Que é o padrão Anjo Serra de qualidade e 5, mana 4, 4, fly vigilância. Padrão o quê? Anjo Serra de qualidade. Esse é o Anjo Serra. 3, qualquer, 2, brancos. 4, 4, fly vigilância. É. Mas o grito Impositor tem uma vantagem indiscutível. Ele custa 4 e qualquer. Isso é verdade. E dá pra reduzir 4 e qualquer eventualmente. Não é nem por reduzir, cara. Se eu tô jogando aqui com o meu deck preto e vermelho, e eu pego um bicho, sei lá, abre 3, deck inteiro preto e vermelho. Mas eu peguei dois desse, eu jogo os dois lá dentro e boto uns 2 planícies. Tá tudo certo. É nóis. A gente se resolve aqui. Só precisa de uma planície. É verdade. Sacou? Então é muito fácil de esplechar. E 3, 4, fly? É um corpão, hein? Pois é. Pois é. As raras. A galera vai falar quando deu no vídeo azul. Não porque o Capnet é 4, mana e 4, 5, fly. Ele é mítico. Você não vai abrir o Capnet. O grito impositor. O grito impositor você vai abrir. Sim, sim. Eu sei você que tá assistindo esse vídeo no futuro e veio falar nos comentários que eu abri um Capnet. Eu sei que você abriu. Eu te garanto que muito mais gente abriu o grito impositor. Também acho, também acho. Que olha só, se você tiver dois você mata o Capnet. É. Final de glória. Isso é um ciclo. É a contrapartida. Agora eu vou ter que falar de quem joga Magic um pouquinho mais tempo. Quem joga Magic em Hora da Devastação. E... Não lembro se era o que. É. Hora da Devastação. Foi uma questão. Que tinha o ciclo das horas. Sim. E aí tinha a Hora da Glória. Hora da Glória. Quatro mana exila a criatura alvo. E aí mostra o Ronald sendo assassinado pelo deus dos campeão. Eu não lembro o que acontece, mas eu lembro que tinha isso. Então. Tinha as quatro horas em Hora da Devastação. E agora tem os... As quatro finais. As cinco horas na Hora da Devastação. Agora tem os cinco finais. Todos eles custa X e 2 da cor. Se X for igual ou maior que 10. Faz um efeito extra pompeludo. Então o final da Glória faz X soldados 2 e 2 com vigilância. Já tá bem legal. Caraca. Bem legal. Se X for 10 ou mais, você além disso também faz X Anjos 4 e 4 com voar em vigilância. Rapaz, é pra acabar com chave de ouro. Todos os finais você pode ignorar. Final da Glória com chave de ouro. Todos os finais... Se você abrir um final, todos eles são míticos, é verdade. Mas se você abrir um final, você coloca... Você primeiro bota no seu deck e aí você sabe. Ah, isso é uma carta de 12 mana que diz que você ganhou o jogo. É verdade. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Porque tá, é 12 mana, mas cara, 10 tokens na mesa. 10 tokens 2 e 2, vigilância. Mais 10 tokens 4 e 4, vigilância, fly. A única chance de você perder esse jogo é se o seu oponente, na volta, destruir 12 criaturas. É um risco. É a única chance mesmo. Mas é, existe. Não, é a única chance. Você pode fazer um deck com tipo duas dessas e 38 terrenos. E moliga agressivamente, né? Uma hora vai dar certo. Né? Bom... Tem alguma carta do ciclo chamada final feliz? Não. Ah, droga. Não. Bom, definitivamente não vai ser feliz esse final. Pra um de dois, dois vai. Ué, se eu abrir a carta e você não, problema, você vai ficar feliz. True, true. Mas é, é... Pô, essa tem potencial. Nossa, essa cara não comanda, imagina, cara. Nossa, isso é do comando, né? Essa não é só do meu release, que eu achei da hora. Essa é do comando. Ah, mas é feitiço. Brother, são X token 2 e 2 com vigilância. Primeiro que não é um barra 1, segundo que tem vigilância. Terceiro que se estivesse sobrando terreiro e no pré-release normalmente tá em um comando também. Eu tô pensando, ó, 5 mana. Sim, eu só tenho 5 mana e eu tô apanhando. Beleza, cara. 3 beat 2 e 2 com vigilância. É. Você já pode bater sem perder seu bloque. Espetacular. Essa carta é muito, muito boa. Muito, muito boa. Guideon, lâmina negra. Guideão. Eu tô triste. O Black Blade traduzido como uma lâmina negra e nominária? Ah, tô lembrando e sim. Ok. Bom, Guideão, eu vou chegar mais perto. Perdão se o seu som ficar esquisofrênico. Esquisito, escatabólico. Não? Vou ler aqui, sou teimoso. Teimoso. Enquanto for seu turno, o Guideão, lâmina negra, ele é uma criatura 4-4 que ainda é um planetário indestrutível e previne todo dano causado a ele. Basicamente, enquanto for seu turno, ele é 4-4, não toma dano e não pode ser destruída. Aham. Fora do seu turno, você não vai usar as habilidades dele. Então, quem se importa com uma torta. Com mais um, até uma outra criatura alvo, não sei se ele não pode dar pra se ver as habilidades. Ganha Life Link, é, trigo com a vida, vigilância ou indestrutível até o final do turno. Sim. Muito legal, porque você pode fazer isso pra bombar outro bicho seu e conseguir bater com os dois. Cara, isso com aquele monte de soldadinho 2-2. Com um monte de soldadinho 2-2 porque ele vai dar um talento em uma criatura. É verdade. Mas, por exemplo, pega aquele 3-6 que te deu 5 de vida e dá vigilância pra ele. Sim, dá vigilância pra ele, ó. E com menos 6, exila permanente alvo, não seja o terreno. Ele vai dar uma vida pro nosso. Tem um milhão de piadas que eu tenho vontade de fazer porque é Páscoa, mas eu não vou fazer porque tem uma galera que se ofende se eles zoar religião, então vão só ficar de boinha. é verdade. É verdade. Mas... é... muito bom. Vamos falar de Plane Nautas em Guerra da Sertilha. Vamos ter todos. Tem 36 Plane Nautas e é garantido um por booster. Eita! Então, eu sempre falei, quem tem Plane Nautas ganha o jogo no pré-release. Nessa coleção não é assim que funciona. Ou todo mundo ganha o jogo. Tipo a Oprah, sabe? Você ganha o jogo, você ganha o jogo. Então, assim, todos os jogadores vão ter 6 ou 7 Plane Nautas. Eu não tenho certeza, porque em Dominália, por exemplo, lembra que vinha duas promos. É verdade. Vinha a promo normal e a promo que é uma legada garantida. Pode ser que agora em Guerra da Sertilha também venham duas promos. Senão a promo normal é a promo Plane Nauta. Pode ser. Aí são 2 Plane Nautas. Eu não sei se todo mundo vai ter 6 ou 7 Plane Nautas, mas eu garanto que todo mundo abri o Plane Nauta. Sim. Então, aquela regra de que tem Plane Nauta ganha o jogo, não é mais automática. Alguns vão ajudar. Dito isso, esse Guido é um puta bicho bom, viu? Cara, é. Fantástico. Puta bicho bom. 3 mana, 4... Começa de conversa, cara. Uma criatura 3 mana, 4, 4 destrutível... Já estava ótimo. Porra! Já valia a carta raiva do Booster. Aí você adiciona o fato de que ele, sem gastar mana, consegue deixar outra criatura sua indestrutível, ou vigilante, ou comigo com a vida. Então... Pô. Pô. Exato. Pô. A chave de ouro, é que a cada 3 turnos que ele... Quer dizer, depois de 3 turnos que ele entrou, você consegue... Você consegue matar... Exilar, dar um removal. Ou seja, você consegue bater 12 até lá, pelo menos, porque... É. Eu acho que é um problema que você consiga dar esse removal no criatura. Eu também acho, mas... Mas... Esquece esse removal. 3 mana, 4, 4 destrutível, que deixa outro bicho seu... Com o Destrutível Life Link... Maravilha. Muito maravilha. Muito maravilha. Muito maravilha. Nossa, adorei. E esse eu vejo... T2... Talvez Modern. Eu vejo porque... 3 mana, 4, 4 destrutível... Só isso... Já é um puta bicho bom. É verdade. Eu concordo. Sabe... E puta bicho bom... É. Eu gostei muito dele. Aham. Sacrifício de Gideon. Neeeeeeeeeeeeeee... A Lore está toda nas cartas. Está toda na arte das cartas e no Playmotex das cartas. Sinto muito. Não vamos ler. Quem sabe sabe, quem não sabe corre atrás. Instantânea. Você escolhe uma criatura do Plano que você controla. E todo o dano que seria causado esse turno a você e as suas criaturas, ao invés disso, é causado... A permanência escolhida. É. Que estranho. Parece que a imagem ficou mais clara de repente. Não me importa. Segue o rolê. A gente está aqui no modo... Passando um passo pela casa da minha mãe. Então a câmera não é a mesma. A iluminação não é a mesma. A gente tem que se virar. Cara, esse sacrifício de Gideon é um super cólera. É. Cólera, desculpa. Perdão. Cólera não. Uma super neblina. É. Eu estou chateada ainda. Desculpa. Tudo bem. Vai passar. Não vai. Vai sim. Porque você é nova no mundo de Magic. A Wizards... Não vai ressuscitar daqui a pouco. Muito pelo contrário. A Wizards mata... Mata... Personagem principal com mais preferência que o... George Martin. Que o George Martin. O que acha do sacrifício de Gideon? Eu gosto dele no Commander. Mas no pré-release... É meio defensivo, né? Você não quer jogar na defensiva no pré-release. Eu não sei. Eu acho que depende. Eu acho que depende da... É porque você pode usá-lo de maneira ofensiva. Você bate com tudo. Aí o seu oponente bloqueia. Aí... Ele bloqueou. Se você não quer um barrão que não faz nada... Você dá o sacrifício de Gideon escolhendo ela. Então todas as suas outras criaturas sobrevivem a pancadaria. É verdade. Então você consegue fazer umas... Maldade. É. Ah, mas é. Você sempre fala pra não usar counter. Porque alguém que usa counter é que você não sabe a hora de segurar o mana pra fazer maldade. Isso não é counter porque é versátil. Você pode usar como ofensivo. Ou como defensivo. E outra. É um mana só. Se essa carta usasse 3 mana, eu dizia. Ai, pô. Não sei. Não quero usar 3 mana de perto por causa disso. Um mana? Ih, filho. Comum? Ih, filho. Não sobrar mesmo. Então, ó. Você que vai jogar o pré-release de Guerra da Setelha. Seu oponente bateu com tudo. Você fala. Nossa. Que otário. Nem viu. Bateu errado. Como fazer ele se arrepender de debatido com tudo. Cuidado que seja de mana branco. Pode ser que não seja ele que se arrependa. É verdade, cara. Vai ser da hora. Triunfo de Gideon. Também é um ciclo. Um ciclo dos planinautas percebendo que... Chegando em casa e lembrando que o pudim na geladeira. O oponente é algo que sacrifica uma criatura que atacou ou bloqueou esse turno. Se você tiver um Gideon, aquele jogador ao invés disso sacrifica duas criaturas que atacaram e bloquearam esse turno. Nice. Pô. Espetacular. Sim. Lembra que uma criatura que atacou não é uma criatura que causou dano. Só precisa virar. Ou não. Ah, então eu tenho que esperar bloquear. Certo. Errado. Exatamente. Erradíssimo. O seu oponente falou. Você declara danante. O seu oponente falou. Ataquei só com essa aqui. Então vai sacrificar, meu bem. Vai. Ataquei com essas duas. Você joga isso. Ele sacrifica com uma das duas. E aí você bloqueia a criatura. Sim. Não espere de uma porrada para usar o Triunfo de Gideon. Esse negócio é bom, velho. Sim. É bom. Dois mana instantâneo. Mesma coisa que a gente estava falando da flechada da alquetra. Que você também pode bater o oponente e declarar um bloqueador. E você vai falar. Ah, bloqueou? Então sacrifio com a bloqueadora. Não sei. Porque está no tempo verbal passado. Acabou de surgir minha dúvida. Eu lhe asseguro. Isso não é uma dúvida para mim. É? Sim. Uma criatura que bloqueou esse turno é uma criatura que foi declarada como bloqueadora. É verdade. Uma criatura que atacou esse turno é uma criatura que foi declarada como atacante. Tá bom. Desculpe. Ela não precisa ter causado dano. Ela não precisa ter sido bloqueada. Ela não precisa... Declarou como atacante. Ela atacou esse turno. Entendi. Não. Eu fiquei na dúvida porque Magic acabou sendo um jogo semântico para mim. Exato. Essa dúvida... Eu imagino que seja uma dúvida comum. É. Magic está em português. Mas mesmo em inglês, Magic está escrito na língua do Magic. A semântica é muito... As palavras escolhidas são muito propositais. Sim. Eu entendo que do ponto de vista gramatical a sua dúvida faz sentido. É. Do ponto de vista das regras não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Eterna deusa Oketra. Que fique bem claro. Isso não quer dizer que ela seja uma deusa... Quer dizer, ela é uma deusa eterna. Mas... Eterno não é adjetivo. Não quer dizer que ela seja a deusa para sempre. Os eternos são os zumbis do Nicol Bolas. Para quem estava jogando Niona de Devastação, lembra que Nicol Bolas matou Oketra, Ronas, Bontu e Kefnett? E se duvidar sua família também. É. É. Certificamente, se essa família vende a Ronquete, o Bung ficou louco para eles. Sim, ficou. E por isso, ele zumbificou os deuses e trouxe eles para a guerra em Ravnica. Vamos ver então o que faz a guerra em Deus Oketra. 5 mana, 3, 6 golpe duplo. Começamos bem. Nossa. Toda vez que você faz uma mágica de criatura, você também ganha um token 4x4 de zumbi guerreiro com vigilância. Nossa. Começamos e terminamos muito bem. Aí a cereja no bolo, que é o que todos os deuses eternos tem em comum. Quando ela morre ou é exilada, vinda de jogo, você pode colocar no seu deck como terceira carta. Cara, é exilada? Exilada resolve. Exilada. Exilada resolve. Meu Deus do céu. É o seguinte. Você abriu esse bicho? Parabéns, cara. Não perdi, está mais tarde para você. É, está sim. Facilita muito. Você dobra criaturas e você tem uma carta eterna. É. É. Tipo... Caraca, se ela tivesse, se tirasse qualquer uma das três habilidades dela, ela ainda seria muito boa. Sim. 5 mana 3x6 não está nem ruim para isso. É, 5 mana 3x6 é golpe duplo. Ah, se fosse só isso, só isso, eu dizia, a carta é legal, mas não tinha que ser rara. Se fosse só 5 mana, toda vez que você faz um bicho e faz um tou em 4x4, eu dizia, nossa, o bicho é muito bom, né? Porque se você tem uns bichinhos pequenininhos, ela fica muito forte. 5 mana 3x6, quando ela morre, não importa se morreu ou foi exilada, ela vai para o tou pro Aparição grata. Dois manos, um barral e um fly. Toda vez que causa dano de combate, um jogador no planeta alta prolifere. O que é proliferar? É só um colivite tamborilante. O que é proliferar? É muito interessante você perguntar isso porque eles mudaram a regra de proliferar para a guerra da centelha e isso vai ser legal para explicar. Proliferar diz, com a regra nova, você vai escolher qualquer quantidade de permanentes ou jogadores que tenham marcadores e vai escolher qualquer quantidade de marcadores que as permanentes ou jogadores tenham e você coloca um marcador a mais. Então, por exemplo, se eu prolifero, eu consigo dar mais um marcador de lealdade para o meu plano em alta, mais um marcador mais um mais um para a minha criatura, mais um marcador menos um menos um para a sua criatura, o seu plano em alta não ganha nada e o seu marcador mais um mais um fica onde está. Eu posso ainda escolher um tipo diferente para cada criatura que tiver um marcador? Não, tem que ser um marcador que a criatura já tem. Então, ele pode ser diferente para cada um. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, vamos supor o Gideon. Eu tenho o Gideon e sei lá como ele ganhou um marcador mais um mais um. Porque eu dei aquele truque de combate para ele ficar 5-5. Então, ele é um plano em alta, ele tem marcadores de lealdade e ele também tem marcadores mais um mais um. Então, se eu proliferar, eu consigo sim colocar um marcador mais um mais um e um marcador de lealdade. Nossa! Vamos sair um pouquinho aqui do pré-release para explicar a regra melhor. Vamos supor que o meu oponente no Commander, ele tem um marcador de experiência e um marcador de veneno. Para quem joga no Commander de 2013, marcador de experiência é uma parada que deixa o seu Commander mais forte quanto mais você tiver. E marcador de veneno, como a gente sabe, mata o oponente. Gente, se eu proliferar, eu posso escolher dar mais um marcador de veneno e não dar mais um marcador de experiência. Então, ele proliferar é isso. Eu vou pegar todos os marcadores que eu quiser e coloco um a mais. Que roubado! É forte, mas não é roubado. Não é dobrar. É. Porque quanto mais marcadores você tem, mais fraco fica. Verdade. Se eu tenho um marcador e coloco o segundo marcador, nossa, dobrei! É. Se eu tenho seis marcadores e coloco o sétimo marcador... Ah, legal! Tava no que é um peito pra quem tá cagado, né? Tipo... Não, dito isso, se eu tenho seis marcadores, você já tá bem perto de ganhar um chão. É, mas é exatamente isso. Não é o sétimo que quebrou as costas do cavalo. É verdade. Sacou? É, e o fato dela ser dois humanos no mundo do ar, já é o suficiente pra você conseguir entrar uma vez com ela. Essa carta saiu exatamente assim, em Nova Firexia, só que era uma colidrita borilhante e era azul, não era branca. Ok. É uma boa carta. Sabe por que é uma carta muito boa? Ahn. Porque todo mundo tem seis planinautas. É verdade. Sacou? É verdade. E ela aumenta suas planinautas. Então se você não tiver nenhuma interação... De criatura pra... Você não tem nenhum marcador mais um mais um, nenhum marcador menos um menos um, você tem planinautas. E eles vão crescer. E você consegue dar o último mais fácil se tudo der certo. Claro! Se eu tô jogando com um planinauta, porque eu dei azar e só vem pra data zoada... Você não vai colocar essa carta pra um planinauta. Não vai valer a pena. Se eu tenho cinco planinautas e três bichos com marcador, pô, agora mudou, agora é outra história. Negociou. Exato. Exato. Lembra que não é só o marcador... Eu não lembro, não vi a coleção inteira, não lembro se tem marcador que além de marcadores de lealdade e mais um mais um na coleção. Nem ideia. Mas proliferar funciona com qualquer tipo de marcador, beleza? Eu fiquei pensando até em marcador de energia que a gente tinha um tempo atrás. Funciona também. Funciona, né? Pode colocar mais marcador de energia, pode. Da hora. Beleza? Beleza. Inflamaram o farol. Passo Calabril. Ele deu furou. Inflam o farol. Vai acende. Você não conhece Tim Maia, né? Eu não conheço música nova, sim. Música nova? Não é comigo que pararam de fazer música boa dos anos 60. Eu acho que não pararam. Tem uma outra que salva, mas eu não conheço muito essas músicas mais novinhas. Inflamaram o farol, cinco mole de Santana, você tutora, dois polenautas e põe na sua mão. O que é muito bom, considerando que todo mundo vai ter seis planinautas. É. Fazer de burro. É. Caraca, você vai pegar dois bichos no seu deck e vai poder usar mão. Se você tem os dois bichos pra pegar, a carta é boa. Se você não tem, ela é meio merda. Porque assim, se você tem... Eu até falava, não, porque ela é muito legal, porque é mais instantânea, então ela é extra forte. Bicho, você tem. Então ela já é boa, não precisa ser instantânea. Você não tem? Você não tem? Caguei se ela é instantânea. Ah, vou quem não passa, faço cinco manos, procuro de comando e acabou o efeito. Que merda. Isso me lembra daquela vez que eu não conseguia ler que a carta era montanha, uma floresta. Isso. Procuro uma montanha. Eu não lembro de não ser. Eu acho que essa carta vai brilhar mais no comando do que no... No prédio, ela não tem jeito de brilhar, porque a galera vai ter muitos planinautos. É verdade. E também vai brilhar porque ela inflama o farol, né? Isso. Se eu não for isso. Sua mãe! Que? Cara, olha o Flavortech. É só o que ela tem o Flavortech. Lea o Flavortech de coisa nova, para a minha filha. Precisamos bloquear as saídas da praça. O que temos disponível de grande e pesado? Sua mãe! E o pior é que em inglês é mais de nada que fala. O que nós temos que é grande, pesado e disponível? E o final do tempo ficou muito... tipo, sua mãe! Crovote encoraçado Vuma sua mãe 4 mano 2 e 5 É isso aí, cara É grande, pesado e disponível Ai, eu vou resolver vários comentários de mães me xingando nesse vídeo Impositor das runas da lei 1 mano 1, 2, paga 1 e vira Vira que o tralvo com custo de mano convertido Igual ou superior a 2 Esse bicho parece meio é Esse bicho é fantástico Fantástico, esse bicho é melhor do que abrindo 3 minhas no pan-releaser Que horror Ele é Tá, falou Porque as chances de você abrir 3 minhas com a mesma cor, eles já são bem baixas E você vai abrir esse bicho pelo menos no bloco Geralmente, geralmente Bicho assim, o limite é com custo tal ou menor Geralmente você usa um bichinho assim no começo do jogo Pra ficar travando os bichinhos, pra atrasar o jogo, nem a tempo Pra atrasar os tokens que tá aqui bem Esse bicho é um removal, que remove a melhor criatura do seu oponente tem Ah, não é que remove, ele vira só Remove, remove Por quê? Remove porque você fala assim, ó Sua fase principal, antes de você escolher atacar, virei seu bicho E ele não bate mais Cara, custa 2 mais Que bicho perigoso no pré-release custa menos do que 2 Nenhum Só se tiver Death Touch Porque eu tomo um de dano, tá bom Sei lá, tá bom É verdade, é igual ou superior a 2? Exato, é igual ou superior a 2 Se fosse só superior ainda tava questionado Não é o porquê eu joguei no pré-release de Acessão do Zeudraze E tinha Sombra da Morte 13x13 por 1, mano Ela era uma merda em Acessão do Zeudraze Não inventa história não, que não vai dar certo não, velho Então tipo, ele segura Segura Ou então, olha, você tá garantindo só nesse bicho que bloqueia Porque você acha que não pode atacar por causa dele Vira ele e bate com tudo É Esse bichinho, por toda a ronda da lei Ele é espetacular Sim Porque aí ao contrário de uma remoção Ou de uma aura, ou de qualquer coisa Se o seu oponente baixa uma bomba que é mais perigosa ainda Você só vira o outro, tá ligado? Não tem problema nenhum, beleza Vai trocando que vai virar, né? Exato Nada te impede de virar um depois o outro Então assim, muito, muito bom Como há muito tempo a gente não vê no perrelease Geral, o que a gente vê, normalmente É virar bicho custo 3 ou menos Ih Ou então, vira qualquer coisa Mas aí o bicho não custa 1 mana pra baixar E 1 mana pra ativar Geralmente é 2 ou 3 mana pra baixar E 1 mana branco pra ativar É, ou então quando entra em jogo Vira e não desvira no perreitor É, exato Exato Nada muito Então fique esperto Ele parece ser meio Ih, mas ele é bom pra caramba Tá bom, vou tomar cuidado Sargento Loxodonte 4 mana 3x13 vigilância Quando entra em jogo Suas criaturas ganham vigilância até o fim do turno As outras criaturas ganham vigilância até o fim do turno É, porque ele já tem até 4 mana 3x13 vigilância já é legal Se você tiver mais bicho com todo mundo vigilante Tá da hora É, te garante dá uma porrada Sem perder suas defesas É ruim? Não é É bom? Não tanto É, tipo, ele não é fantástico Você não vai ganhar uma brilhante porque você abriu ele Mas não chora também Mas se você tiver com curva ruim também É, mas é um curva boa, sabe Ele não é um bicho ruim É, ele tem um lugar como uma das diversas criaturas Exato, exato Ele é bom Ele não é fantástico Mas ele é bom Ele vai ser o Inconditioned, mas Ou pode ser, não sei Pode ser, pode ser de boa Até pode ser que um dia você vai lá e vem com ele Mas Naquela hora Sabe quando você fala Puta Uma mulher que tá com 41 cartas Você tem que tirar alguma coisa Eu acho que é ele que vai rodar Eu também acho Mas se não tiver Manda mal Batalhão improvisado 3 mana, 3, 2 Toda vez que ele Ah, ele tem Ele tem batalho Ele tem a habilidade dos bolos Da última vez Da última rávnica Toda vez que eu ataca com ele E mais duas criaturas Ele ganha o marcador Mais um, mais um Ah, é verdade, é verdade Eu estou vendo agora Que a qualidade da gravação tem uma caída Eu não sei porquê Sinto muito, galera Como dito Não é pra menos de sempre É isso que a gente tem pra hoje Gosto dele Eu também gosto Eu tô com ele no mesmo nível que o elefante Ele não é a melhor criatura Do que eu já vi na minha vida Ele é melhor do que um mero tapa curva Ele é uma boa criatura Mas se eu tenho que cortar alguém A diferença entre ele e a outra que eu vejo É que um elefante incomoda muita gente Agora um batalhão improvisado Vai precisar de três pra incomodar Exato Porque se você tiver três elefantes Incomoda, incomoda, incomoda muito mais Exatamente Marte da causa 2, 1, 2, 2 Quando ele morrer, prolifere Que é aquele negócio de dobrar Não dobra Não dobra Cuidado Não dobra Não dobra Bota mais um Mais um em qualquer tipo de marcadora É PA, não é PG Que pena Isso Que pena Pevô, PC PE Eu não falo linha do P, desculpa Sério? Sério Ah, que chato Bom, esse sim é um Baita do Pai da Curva Ele é A menos que você tenha um monte de marcadores do seu deck Ele não faz mentira Não é nada Não Não, não Parélio segundo Como todos nós sabemos O Parélio original Foi destruído por Zadek Junto com boa parte da legião dos anjos Boros Sabemos? Claro Todo mundo sabe Você não sabia? Não Eu não sei de nada Claro que sabe Não sei de nada não Parélio é a fortaleza flutuante dos Boros E aparentemente ele parece o Dyleon Eu ia falar que chegou aí o Megazord Sei lá Ah, Megazord não Dyleon Quem é Dyleon? Ai, meu ciático Pra mim é o Megazord Os cabelos caindo e tudo Que o resto tá branco Dyleon Gigante guerreiro Dyleon O cara tossiu O cara tossiu O canalha do alto Você nunca ouviu Jaspion? Não Eu não tenho idade pra ver Jaspion Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe O cara tossiu Você não sabe nem o meme do cara tossiu Não Deus do céu, mulher É o Megazord Não Talvez Não Juntos eles fazem poderoso Então, vamos lá, para Helio 8, mano, relaxa que vale a pena Voar iniciativa vigilância Toda vez que ele ataca Ele faz dois anjos 4-4 Voar vigilância Atacando Então ele parece 5-5, na verdade ele é 11-11 Sim, sim Só que é um veículo, tem tripular 4 Pra quem não lembra Eu nem ia falar isso, eu tô com saudade de veículos Faz tempo que eu não vejo Pra quem não lembra os veículos, sim, você pode virar Qualquer número de criaturas Cujo poder somado Somado de 4 ou mais Pra que o paraílio vire uma criatura Ele normalmente é só um artefato Ele vira uma criatura quando você vira esse monte de Ele torna sua criatura quando você vira um monte de criaturas Ou seja, é o Megazord Você pensou nisso enquanto falava, né? Depois você parou no meio Amiga, vai beijar No pré-release No pré-release ele é uma bomba Sim Para dançar isso aqui é bomba Sim, cara Nem pro bicho virar, tá ligado? Nem ele, nem os tokens de hoje que ele faz estão virados É difícil ser páreo para o parelho Ele bate 11 e bloqueia 11 É Caralho, que bicho muito Que máquina Fora do pré-release eu acho que ele vai Tipo comanda ele, pá, eu acho que ele vai brilhar mais Porque é muito fácil trapacear no cu de artefato O artefato é muito moleza de você botar na mesa sem pagar o custo No pré-release você vai ter que fazer oito mana virar e botar ele Vai ter que sambar um pontinho, mas eu acho que rola Caraca, velho Que carta Na moral, se você der uma porrada com esse bicho teria jogo Provavelmente, provavelmente Nem acertar Porque dois tokens de anjo 4x4 Nossa, e o token não vai morrer, né? E outro, o token pode tripulá-lo Porque aí o token pode alimentar E é toda vez Toda vez que ele ataca Nossa É, é, esse é perigoso É, isso dói Lince e saltador, dois humanos, dois, um Enquanto no seu turno ele tem iniciativa É, nada mal, ele é um bloco decente Não, ele é um bloco merda Por quê? Porque no seu turno ele tem iniciativa Lembrem-se, amiguinhos, iniciativa é subestimada Ele é um ataque decente, desculpa Exatamente Bate com ele Como se ele estivesse com um deck de goblin, tá ligado? Bate todo o turno É Senta porrada, por quê? Pra bloquear Se ele é barra dois, ele mata É, e pra bloquear ele é bem merda Então não adianta estar segurando Mas eu não colocaria meu deck por causa dele, não Não, eu não montaria o deck em função dele Mas eu acho que ele é uma boa criatura Acho boa, não acho fantástica Concordo Concordo Reino de Afisionamento 3 bola de encantamento É o Nicol bola sem bola É só o Nicol É o Nicol? É Porque lembra que ele normalmente tem a gema do Sim A gema ficou com aquela bolinha Por toda aqui em cima E não tem mais Oh meu Deus Eu não sei o que aconteceu A história da Naarte E na E na Do Cine Artest O Nicol bola É o Nucco É só isso Nicol é o Nucco Quando entra em jogo Exila criatura alvo Até que esse encantamento saia de jogo E quando entra em jogo De evidência 1 Legal É uma remoção Cara, no pré-release a gente sabe que tudo que é remoção está dentro É o tipo de remoção que vale a pena ser encantamento É É o tipo de encantamento que vale a pena ser remoção Deixei isso Exatamente Exatamente É o fato do céu É legal A evidência Se não tivesse a evidência Já era bom o suficiente Tá ligado? Nada mal Opa Exila criatura ou planinauta É importante lembrar que Se você fizer isso para exilar um planinauta E o amonente quebrar O planinauta não volta com os marcadores que ele tinha quando foi exilado Ele volta com o que está impresso na carta Viu? E a criatura também, né? Também Também O que está impresso na carta Reunião de asas Os dois Uma instantânea Desvire todas as criaturas que você controla Já começamos bem As que tem em voar Não, mas mais dois Até o fim do turno É Se seu deck tiver como ter bastante criatura voando Na moral Nem precisa ter bastante Só desvirar Desvirar todas as criaturas como instantânea É um truque de combate fantástico Para bloquear, né? Ah Você não tem defesa Vou atacar com tudo então Bom dia Como vai você? Clap Clap Mano É Eu não aprendi assim a música Sim Bom dia amiguinho como vai? Eu nunca vi essa música Eu não conheço essa música Ah, então tá Você também não viu o vovó Mafalda Vi Era bom dia amiguinho como vai Vovó Mafalda? Tinha um jaspeu caramba Eu só gostava da vovó Mafalda E quando você estava jaspeu Você mudava para um enxergue Caramba, será que não é o vovó Mafalda? Eu acho que não Acho que você está confundindo as coisas É idade? É verdade, né? Né amigo? Ah, vai tomar Carta é boa Ravnikenger Quatro mana feitiço Exile todas as permanentes multicoloridas Permanente não é criatura, meus amigos Permanente é qualquer coisa Inclui panela alta Sim Encantamento Inclui terrenos, inclusive Se for multicolorido Ahá É Um terreno que gera mana de duas cores ou mais Não é multicolorido, gente O terreno são em colores A menos que digam o contrário Ah, mas a colunada celestial é azul e branca É, porque a colunada celestial está escrito que ela virou a criatura azul e branca É Terreno que gera mana de múltiplas cores não é multicolorido Não é multicolorido Show Beleza Beleza Dito isso É uma É uma remoção É uma remoção em massa É Eu só acho que tem que ponderar Ponderar? Se vai valer a pena ter Em função da quantidade de criatura multicolorida Porque tipo Até agora a gente só viu uma cor, claro Sim, mas Quando a gente chega lá a gente vai avaliar melhor Nem quando chega lá Essa é a primeira vez que uma limpeza de mesa pode não ser boa Eu achei A chance do seu oponente só ter criatura multicolorida é zero Ah, é verdade Então você está dando para o seu oponente uma chance de ficar com o bicho na mesa Sim Então assim E você está perdendo uma carta rara É Na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses Ok, na melhor das hipóteses é o seu bicho tem vários bichos multicoloridos Você tem vários bichos de uma cor só E você faz isso Mas normalmente o que isso vai fazer é O seu oponente vai perder um bicho ou dois e você ganha sua carta na mão para isso É Não compensa tanto assim Eu ainda colocaria no deck Eu acho que depende Não, eu colocaria e eu pensaria nela na hora de sair de ar para tirar ela Sim, sim Porque assim, você está ligado que a galera abre aqueles bichos míticos grandes e perigosos E com várias cores E aí é legal ter um negócio para acabar com eles Para dar um jeito naquilo, né Mas não acho que isso é condenagem de Deus não, cara Isso não é dinheiro de julgamento Isso não é nada que vai limpar a mesa e a gente ganhar um jogo Nem um pouco Fora do pré-release é bem melhor Eu consigo ver isso No mundo do Commander, no mundo do Modern Ainda mais o Commander, normalmente é multicolor O Modern é meio merda, né É, no Modern Normalmente os comandantes são multicoloridos Na grande maioria das vezes Então... Aí compensa Levante popular 3, mano, 2, 2 Toda vez que outra criatura O Planador que você controla morre Bota o marcador mais um, mais um deles É ok Ok É, vai morrendo um grupo E o pessoal vai se rebelando É, se fosse 3, mano, 3, 3 Eu dizia Nossa, a carta é muito boa É fantástica Pô, tal Pô, legal Põe no deck sim 3, mano, 2, 2 É ok É ok O Panto dela crescer de vez em quando é legal É, então assim Você vai coloquear o Planador que a criatura Para que a outra morra e ela não É É, ok Até quando essa estratégia vai funcionar? Pois é, se no turno 10 você compra ela com a mão vazia Ela é bem bosta Aí você bloqueia com a outra criatura e na volta Você pode te dar um raio, não faço Seja um juiz, ele toma um Game Lost Porque não tem raio na coleção Entendeu, meu povo Mas se você comprar ela no turno 10 com a mão vazia Se você tem um bicho na mesa Ele claramente não vai morrer bloqueando Não Porque ele tá na mesa E nós dois faz É ok É ok É ok Combate isolado, 5 mana Cada jogador escolhe uma criatura ou Planinata que ele controle E depois sacrifica o restante Os jogadores não podem conjurar mágicas de criatura ou de Planinata até o fim do seu próximo turno Muito melhor que aquela de Exiladas Multicoloridas Também acho, só sobra um de cada Muito melhor E aí a criatura ou Planeswalker, né? É Então Aí vai lá o bobão Eu deixo pro Planinata e mostro Imagina que merda Eu deixo só o Planinata na mesa E sacrifica o restante E eu vou poder Só a criatura Quanto tempo esse Planinata vai durar? E no próximo turno você não vai poder fazer Planinata Pois é Ah, uma coisa importante Ou sacrifica o restante Então o cara vai sacrificar os artefatos, encantamentos e terrenos também Não, é o resto das criaturas ou Planinata Exatamente E eu vou chamar de Planinata porque é Planiswalker, minha língua não vai acompanhar É, não, Planinata desde os anos 90 É isso aí Então, é, é isso aí Você pode O terreno pode O terreno fica O artefato fica Criaturas do Planinata que estão em discussão Gostei muito da carta E essa sim eu vejo potencial fora do pre-release Com o Manter também Não, o Manter liga ele certo T2 Bota fé porque é o negócio de sacrificar muito a criatura Sim Talvez Modern Quem é que tá pulando? Com esses negócios É a Brasco ou a Nahiri? É a Nahiri A Nahiri e o Sorin se odeiam Ah, eu não sabia disso Você não acompanhava lore em Luar Klan A Nahiri basicamente tentou destruir a Estrade E abisionou o Sorin num parede de pedra Pra que ele não conseguisse impedir Ah, ele é o Han Solo? Han Solo? Hã? Parede de pedra Ah, a bonita É É, é Nesse sentido é Ok Eu sei, eu sei, galera da lore Tem mais história nisso Mas também tem mais carta pra analisar Também tem, é Anjos Fadachim Solar Seis Mana 3-3 Voar Vigilância Vigilância Cacete com a Iniciativa Vou Eu ia falar Seis Mana 3-3 Ah, nossa É pequeno pelo curso, né? Não, não, não Tô legal Tô legal Tô legal Seis Mana 3-3 Tudo que você quiser Passa, lava, cozinha Caraca, mano Voar, iniciativa, vigilância, vínculo com a vida É, ele é muito maneiro Porra É Anjão, hein? Quem anjão? Anjão da porra Anjão da porra Uh, lá em casa Uh, lá em casa Uh, lá no deck Uh, lá no pré-reli Uh, lá no pré-reli Vixe, pegava dois Sabia nem o que fazer com eles E é incomum Botava no deck, ó E é incomum, cara Tem chance de pegar dois Tem chance de pegar dois Que da hora Eita, prego Vai arder, vai arder Turno 5 ou queda Turno 6 desse anjo Vixe Não importa Que cada um tá do lado do jogo Não, né? Eu espero ser os dois Dois do meu turno Não, porra Animal Teio Mago dos escudos Teio Ele não Ele podia ser Mago das Teias, né? Sabe qual é o sobrenome dele? Verada Teio Verada? Teio Verada Não sei Mano Teio Parece uma piada Parece Verada Tá a uma letra De virar uma obscenidade Então, tipo Ok, vamos ler a carta Vamos ler a carta Femete Que é um jogo Com o Cisulo 13 anos A gente lê a carta Teio Você tem 3 mana Você tem resistência à magia E com menos 2 Faz uma barreirinha 0,3 Do defensor Que horror de planinha alta É, né? É um problema É incomum Não foge Toda vida que o planinha É só mítico Se fosse cada um dos planenautas Incomun O que é que seja tão forte quanto? Seria legal, né? Seria, mas aí Não ia dar pra botar um planenauta Em cada booster Quer dizer, ele tem Viu? É o que eu falei Você pode abrir 6 planenautas E todos eles seriam uma merda E você não jogava nenhum deles Esse é um deles Esse é um que eu ficaria visto No pre-release No pre-release é bem bosta Bem, bem bosta É, eu ia ficar bem triste De abrir esse no pre-release Eu ia ficar Fora do pre-release Olha só É jogadora de Burn É bem bosta? Não, não é Porque tem Rex Pro Não, não, não Então A barreira eu caguei pra ela Desculpa Não, se eu tô jogando contra o Burn Eu caguei pra barreira também É Eu faço aí Burn Uh, 3, mano Eu tenho Rex Pro Joga aí Você vai ter que parar de bater em mim Pra bater nele É quase uma leyline, né? É Quase fez um cinto de graça No turno zero Mas tipo Tem Fora do pre-release Ele não é um completo inútil Eu não tô dizendo Que ele é o melhor prenauta que tem Mas Cartas que te dão Rex Pro Costumam ser raras Verdade Não que você tem poucas É que todas as questões são raras Ele é incomum Costumam ser raras Entendi o teu vadinho Involuntário Então Ele não é É um absoluto merda Fora do pre-release No pre-release Calma Mas ele é bem bosta no pre-release Ele é bem bosta no pre-release Sério Eu acho que no pre-release A melhor coisa que ele faz É fazer dois tokens de barreira E assim Dois tokens de barreira É bem merda É bem merda A menos que você tenha Alguma forma de bater com a bunda Sei lá Não Nem assim Nem assim Porque só vai fazer um turno Caramba É verdade Vou gastar dois turnos Fazendo barreira Não Não, não Desculpa Como é não Luma escudo de Teio Teio Luma escudo Teio Luma escudo 3 mana é uma ilusão Zero 3 Quando eu entrei em jogo Basta o marcador Mais um mais um Negador Você controla Olha É ruim Mas eu gostei mais Que o Verara Eu ia falar É melhor do que o O Luma escudo Ele é melhor que o Dono Ele é tipo O Homem-Aranha Do novo Marvel É Por que eu gostei do escudinho Você põe Embaixo dele um 4 3 mana um 4 Sabe Dar uma rodada nele mesmo É Ok Ah sei lá Vai ser umas paradas De proliferar Você tem aquele bicho Que voa Você tem aquele Quando morre Prolifera Não é que precisa De alguma coisa É Não é o completo Esse bicho é pior Do que o Elefante da Vigilância Esse bicho é pior Do que o Broda Que Eu acho que de bicho Ele é o pior até agora Não de Play Now É De bicho eu acho que Ele é o pior até agora Mas ele faz o duplo Com o pior com o Play Now Calma que a gente Até agora Não vai se acelerando Tomic Advogista distinto Oh um advogado Da hora Isso É porque Em Ravnica Não são leis São mágicas Então não temos advogados Temos advogistas É sério isso? É Porque Ravnica É o mundo mágico Da burocracia O mundo mágico Da burocracia Eu vou colocar isso Na porta do meu quarto Bota na pós-escritória Bem-vindo ao mundo mágico Da burocracia Advogado com 10 anos de carreira É no caso No caso Imagina você tem Uma habilidade De Legislar Quase mágica Bom Tomic é dois manos Dois três Voar E é só isso Que ele faz No pré-release Olha o tipo De criatura Que ele é Eu gostaria de ler Que custa os autos Da minha risada Mental interna Mas eu sinto muito Não poder explicar A piada Mas existem motivos Legais Que me impedem Sim Você sabe para quem Armar uns dentes De presente Bom No pré-release Ele é só dois manos Dois três voar E dois manos Dois três voar É muito bom Sim é Sim sim é No T2 Ele é um dois três voar Que talvez Sirva de sideboard Ele é um dois três Um passeio to adelante Maria No modern Ele é um dois três voar É de fato Parece que eu estou pegando impulso Um dois três voar No modern É legal Porque trava O crisol Sim No lega Se a galera está apostando nele Uh Porque no lega Você tem deck baseado Em você dar algo Do próprio terreno Ah Para fazer um 20-20 Bora desistível Então com o Tomic na mesa Isso dá dificuldade Porque não vai poder usar O terreno como o Alvin Isso Pessoalmente Eu estou tipo Eu não acho Que ele Que ele vai ver Muito jogo Mas se eu estiver errado Eu não me surpreendo Sabe Que nem a gente Pelo mal da Fênix Ele já está Estourando todos os jogos Nesse caso Na Fênix Eu não me surpreendi Beleza Eu não esperava Que o meu conselho Nele Eu meio que espero Que eu esteja errado Tipo Pode ser que ele Dê um brilho Com o pre-releaser Ou com o sideboard É não No pre-releaser É do ano Um, dois, três Boa Vai lá É fantástico Mas é bom Não é tanto uma Hara menos não É, exato Exato É melhor que aquela Hara lá Que destrói Ah, é melhor que um monte De caras que a gente viu É melhor que o escudo do Tay É melhor que o Tay É melhor que Ele é bom Derrubar a estalta É o King Kong É o King Kong É o Vitor Gaze É o que? Se você não acompanhou É, Nicol Bollas Ele criou uma estátua dele mesmo Em sua imagem No centro de Havnica E Vitor Gaze Derruba a estátua Da hora Leia o Sliver Text Depois Conta toda a historinha É Você vira permanente almo Se ela for um artefato Destrua E compra um card Olha, é interessante Dado que tem aquele O O Parelho 2 Lá Não, não compensa Por ir em jogo Por causa disso Mas é um bom site Eu acho ela Quase tão boa Quanto aquela parada Que dá mais um mais zero E você compra um card Nossa, não Eu acho isso melhor Existe uma card Que a gente vai ver Que junto com o lance De comprar um card É legal É, e artefatos É verdade Tem artefatos na coleção Tem criatura de artefatos Eu não lembro de ter nenhum Muito, muito preocupante Mas tem alguns O Parelho Bicho, isso não vai te salvar Do Parelho Vai sim É, literalmente mais Tá certo É Assim que ele entra em jogo Você faz isso e prima Não bota a mão no fogo Mas também não É É É uma coisa melhor Que aqueles Mais um zero De fato De fato o vídeo Tá ficando Travadinho Mas isso não vai incomodar A toma da louça Que eu imagino Que seja a maioria Da toma que assiste Essas análises Sim Pegasus confiável Porque ele ajudou O seu cavaleiro Isso E tomou aquela A gente já viu A flechada que esse Pegasus tomou Ele é bem confiável Mas tadinho do Pegasus 3-2-2-2 voar Quando ele ataca A Kretron Sim, que não voava Agora voa até o fim do turno Isso é reprint? Não Mas não tinha um Que quando ataca Ela ganha voar A habilidade não é inédita Mas esse especificamente Não é reprint A gente tem certeza disso? Tenho Então tá Porque eu lembro exatamente Dele fazer isso Não, eu me asseguro Tá bom A habilidade não é inédita Então tá bom Inclusive é Pegasus Que fazia isso Pegasus da Cavalaria Uma falada assim Sim Mas ele não é reprint Pode ser É capaz de ser um reprint funcional Seja outra criatura Com a mesma habilidade De mesmo custo Pode ser Pode ser Mas ele em si Não é reprint não Não, eu adorei E eu colocaria 3 vezes Verdade No pre-release Ele é o ó No bola com dó Ele é muito, muito bom No pre-release Ele é muito confiável No pre-release Sim, sim Ele vai te carregar Pra vitória Sim 3 mana 2-2 boa E dá um flash E fora do pre-release Ele é um Cavalinho Vai Todo mundo sabe Você tá pensando Vai Vai Até eu começar a você Porque é a Lady Gaga Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou levando Enquanto o tempo Me deixar Isso Isso Então ela é a paulatona Mas é que ela parece a Lady Gaga Não, Lady Gaga É a Mítica Leto Forjadora É a Abreia Não, não é a Abreia Mítica Leto Forjadora É 4 mana 5 marcadores Previne todo dano Que não seja de combate Causado a você E as outras famílias Que você controla E aí jogadora de bunnies Tá lendo? Ai que tristeza Meu bunnies vai embora Depois dessa coleção Vai, não vai Menos 2 Exilio 509 Com poder maior ou igual a 4 Dela eu gostei Dela eu gostei Dá pra exilar 2 bichão Dá Provavelmente ela vai entrar Exilar 1 e morrer na volta Sim Mas eu gostei dela É melhor que o outro Não, não Eu gostei dela Esquece o outro Eu gostei dela Com a parada do Planalto Eu gostei dela Ponto não Ela é boa Sim Um instante Um instante Eu preciso de um instante Como eu estou feliz Que você não super acompanha a Bor Por que? Porque eu acho que é a primeira vez Na minha vida Que eu falo dessa Planalto E não aparece subitamente Alguém perguntando Mas ela é o Speth, né? Ela é o Speth? Não arruine o momento Eu gostei Ela é uma boa Planalto Eu acho que ela joga No PR-release Ela joga no T2 Joga no Comando Eu gostei dela Ela é uma boa carta Você não quer me explicar Que história é essa do Speth? Não, não É porque tem uma galera Que acha que o Speth não morreu É tipo É tipo Elvis Foi pra Argentina Exato, exato Exato E a galera vai comentar Que não, que é o Speth E ela não morreu Ela está presa no submundo É que nem aquele seu cachorro Que foi pra fazenda Que foi pra fazenda Pra ser feliz e velhinho lá É, é isso mesmo Vai acreditando Que ela está no submundo Golpe da Errante 5 mana Exila e catura-alvo E depois prolifere Maravilhoso também Nossa Se fosse só 5 mana Se fosse só 5 mana Exila e catura-alvo Eu já dizia Ei, não pega, Lizzie Tá legal Proliferar Tá bem legal Show Show, cogerinho Guinchador de Guerra Dois Humanos 1-3 Não, eu lembro dessa carta Essa carta Na minha opinião Bateu Conseguiu pegar Do Diabreta Chaminé O título de pior Carta de Magic Eu ia falar pra você Que essa carta é reprinte Não é? Não Não, não, não Nunca antes Houve um negócio tão ruim Assim no jogo De Magic The Gathering Estamos ilustrando As colecionáveis Da Wizards of the Coast Por quê? Dois Mano 1-3-0-1 É um pouquinho caro, né? Eu truco isso aí Aquele Pegasus Da última coleção Ele era dois Mano 1-3-0-1 Não fazia mais nada Tudo bem Porque essa Essa é meu fim Ela é seis mana Pra dar mais um mais um Até o fim do turno É verdade Não é nem marcador, né? E é pras outras Seis mana Se for seis mana Vira dar um marca No mais um pô, é bom pra caramba se for seis, mana vira todos ganham mais um e diziam, pô, é ruim mas pelo menos ela bloqueia esse bicho é uma merda não é tão merda assim eu ainda gostei porque vou você gostou porque você gosta de passarinho passarinho que porra é essa? eu diria que acabamos e acabou, ela foi a última carta caraca, a gente acabou com essa nota marrom literalmente marrom? ok, ok, talvez ela não seja tão horrorosa porque dois mano, um três não faz nada mas boa dois mano, um três voa não faz nada é só ruim é verdade não é me ofende com vocês esquece a segunda parte, véi dois mano, um três voa você é muito rico, amor não vamos pro próximo? vamos pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu joinha se não gostou, deixe seu joinha é... descubra de novo o... 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 não vou nem curtir esse finzinho vai ficar assim não e aí Obrigado.